A casa está localizada na comunidade Santa Cruz, em Chopinzinho, e segue a mesma metodologia da de Pato Branco. Pouca gente sabe e veio visitar. O espaço conta com alojamento, refeitório. Hoje tem 10 acolhidos, espaço para 20. Recebe pessoas com dependência química de toda a região. A dependência é considerada uma doença crônica. Os acolhidos também recebem acompanhamento diariamente com a psicóloga. O atendimento individual, que eles têm toda semana, todo mundo tem uma hora de atendimento individual. Aí é focado na dificuldade que o acolhido tem. Outra atividade é o grupo recreativo, onde eles fazem pinturas, jogos, para também com o objetivo de diminuição de estresse, ansiedade, fortalecimento da atenção, memória, habilidades sociais também. E o grupo terapêutico, que também acontece nas terças-feiras, 11 horas da manhã, que é o fortalecimento do grupo em relação ao tratamento, em relação à comunidade, como que ele se vê na comunidade, como ele se vê no futuro, longe daqui. A gente trabalha esses temas. A chácara de três alqueires tem criação de animais, aves, suínos, bovinos, ovinos e plantação de aipim e outros alimentos. Tudo isso faz parte do tratamento. Os trabalhos dentro da comunidade são para desenvolver esse senso de comunidade. Quando eles estão fazendo uso da substância, eles estão solitários, sozinhos. Eles perdem os cuidados com a própria saúde, o cuidado com o lado profissional, pessoal. E aqui é um jeito novo de ver esse futuro, vislumbrar esse futuro. Toda terça-feira, às 11 horas, tem o grupo terapêutico, atividades diferenciadas. A Casa Missão SOS Vida de Chopinzinho tem a parceria da Secretaria de Saúde do município. A gente tem muito o apoio do CAPS e do Posto de Saúde aqui de Chopinzinho. A gente é eternamente grato porque é necessário. A gente vê que é uma rede de apoio. A Casa Missão SOS Vida de Chopinzinho completou dois anos em agosto. Tem 10 acolhidos. A capacidade é para 20 pessoas. O lugar ainda está sendo estruturado. Precisa muito da ajuda da comunidade. Nós atendemos pessoas de toda a região sudoeste aqui do Paraná, né? Então, Coronel, Chopinzinho, Itapejara, temos vários acolhidos aqui. E a gente precisa terminar essa obra e contamos com o apoio da comunidade, de toda a região aqui, para nos ajudar. Toda e qualquer doação é muito bem-vinda. A comunidade pode contribuir com alimentos, roupas, calçados, produtos de higiene e limpeza, com materiais de construção para terminarmos a obra também, né? Em dinheiro, da forma que achar melhor, né? Sentindo o coração, pode contribuir conosco para esse trabalho. Aproveite, traga sua doação, venha conhecer o lugar. O trabalho que é realizado aqui é em benefício do próximo. Você abrir o coração para acolher os irmãos necessitados, é abrir o coração para o próprio Deus.